Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show, resumo do capítulo 56, quarta-feira, 1º de agosto da novela As Aventuras de Pulyana. Luisa vai até a casa de Cláudia, que está triste e desmotivada. Cláudia diz que vão abrir as cápsulas do tempo na festa da escola. Luisa fica preocupada com a chance de Pulyana descobrir toda a verdade sobre Durval na festa. Sérgio comenta com Walt Disney sobre achar que Otto e Sr. Pendleton são a mesma pessoa e o rapaz comenta com a empresa toda. Yuri convida Pulyana e Filipa para participarem de uma encenação na festa da escola. Otto pergunta para Roger se ele sabe o motivo de Sérgio querer falar com ele. Roger diz que não sabe, mas, ao desligar, fica nervoso. Mirella chega em casa e, com as malas dela prontas, Dona Branca diz que a neta passou dos limites e irá voltar para o interior para morar. Com os pais. Mirella fica triste, mas ao ver que a avó não muda de ideia, sai correndo de casa. Marcelo encontra João na rua ao seguir o cachorro feijão. Walt Disney conta para Roger que escutou que Sérgio quer processá-lo. Raquel passa a trabalhar na padaria como parte do castigo do pai. Mirella chega na padaria chorando e pedindo ajuda para Raquel. Em seguida, Mirella telefona para Nancy e pede ajuda. Poliana vai até a casa de Dona Branca pedir para que ela perdoe Mirella. Comente no vídeo hashtag Estou no News Show que mandaremos abraços nos próximos vídeos. Não se esqueça de inscrever no canal, clicar no sininho e deixar o seu like. Muito obrigado pela atenção. Continue nos assistindo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho